Boa noite pessoal, está baixo? Vamos lá, assuntos do governo, agenda do presidente hoje. Às 9 horas recebeu em sua agenda pessoal a advogada Karina Kufa. Às 10h30 participou da cerimônia de apresentação de cartas credenciais dos novos embaixadores dos seguintes países. Indonésia, República da Guiné, Peru, Arábia Saudita, Paraguai, Colômbia, México e Venezuela. Às 11h30 participou da entrega do projeto de lei que propõe alterações na lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro. À tarde, às 14h, recebeu contra almirante Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, presidente da Apex e foram tratados assuntos diversos na área daquela agência. Às 14h30 tivemos o Conselho de Governo, do qual pincei alguns temas. O senhor presidente da República destacou a entrega ao presidente da Câmara de Deputados do projeto de lei que propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro e a importância do combate ao que chamou de indústria das multas. Destacou ainda a importância da aprovação ontem pelo Senado Federal da medida provisória 871. O senhor ministro da Defesa fez comentários sobre a comemoração, no próximo dia 10 de junho, dos 20 anos da criação do Ministério da Defesa. O senhor ministro das Minas e Energia destacou o sucesso do leilão para fornecimento de energia para Roraima, realizado na última semana, que movimentou mais de 1,5 bilhão de reais. O leilão caracterizou-se pela contratação de empreendimentos híbridos, destacando o gás natural, biomassa de resíduos de madeira, energia solar e óleo diesel. O início do suprimento está previsto para junho de 2021. O senhor ministro das Relações Exteriores atualizou os demais ministros a respeito da situação em que se encontra a acessão do Brasil à OCDE, destacando que, dos seis países candidatos, Argentina, Brasil, Peru, Croácia, Romênia e Bulgária, o Brasil é o país mais bem preparado com a maior adesão a instrumentos da OCDE. destacou ainda a necessidade de fortalecimento do Mercosul e ampliação de acordos internacionais, onde já foram realizadas negociações com a União Europeia, Canadá, Associação Europeia de Livre Comércio, Coreia e Singapura. Prosseguindo na agenda do senhor presidente, às 17 horas, reunião com a bancada parlamentar, prefeitos e vereadores do Estado do Rio Grande do Norte, além de empresários do setor de industrialização de sal daquele Estado, trataram da regulamentação das atividades de industrialização do sal no Rio Grande do Norte. Às 17h30, governador e bancada parlamentar de Rondônia, trataram da regulamentação da Lei 13.681, de 2018, que trata do pessoal do ex-território de Rondônia. Nesse momento, encontra-se em audiência com o general de brigada Fioravanti e, às 18h30, encontra-se-á com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, o senhor Salim Matar. Semana do Meio Ambiente. O presidente Jair Bolsonaro não participará das comemorações da Semana do Meio Ambiente em Aragarças. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lá estará presente. A atividade refere-se ao projeto para recuperar áreas de preservação do Rio Araguaia, caracterizando que é essencial revitalizar, conservar e preservar as bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade ambiental. O ministro lançará a iniciativa de, abro aspas, Juntos pelo Araguaia, fecho aspas, que prevê cerca de 100 milhões de reais de conversão de multas para a revitalização do Rio Araguaia. Outras importantes bacias, como as do São Francisco, Parnaíba e Itacoari, também se beneficiarão de mecanismos semelhantes por meio da conversão de multas. Ministério da Economia. O presidente da República encaminhou ao Congresso projeto de lei complementar, PLC, que visa aliviar financeiramente e equilibrar as contas públicas estaduais. Nesse contexto, o PLC propõe a criação do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, PAF Transparência, cuja adesão é voluntária e tem por finalidade aperfeiçoar a transparência dos dados financeiros de modo a permitir a fiscalização e o conhecimento da real situação fiscal dos entes à sociedade. Por outro lado, os entes subnacionais, cuja situação fiscal seja mais sensível, poderão, desde que tenham aderido ao PAF transparente ou manifestem o compromisso em fazê-lo, ter acesso ao segundo pilar do projeto, qual seja, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, que é o PEF, que consiste em um contrato por meio do qual o ente se compromete com uma trajetória de ajuste fiscal e a União concede espaço para a contratação de operações de crédito por meio de aval a empréstimos tomados por estados e municípios. Como contrapartida, o ente subnacional deverá aprovar leis que implementem medidas de ajuste fiscal, atendendo a pelo menos três das oito opções de medidas fornecidas pela proposta. Outro importante pilar do projeto de lei complementar envolve proposta de alteração da lei de responsabilidade fiscal para contribuir com a promoção do equilíbrio. Por fim, o quarto pilar da proposta está relacionado às alterações promovidas na Lei Complementar 156, de 2016. Tais modificações visam a conceder ao ente federado a possibilidade de prolongar a limitação da despesa primária corrente para que os dois exercícios subsequentes ao término do prazo inicialmente previsto a fim de cumprir com as contrapartidas da renegociação de dívidas previstas na lei complementar e não ser excluído do programa por ela instituído. Vamos tratar da viagem à Argentina, adiantando um pouco a nossa agenda ainda carente de mais algumas informações. Então, a nossa partida ocorrerá na próxima quinta-feira, data, perdão, horário local, 6h50 da nossa base aérea. Previsão de chegada a Buenos Aires às 10h10, onde o senhor presidente será recepcionado com honras militares simplificadas. Seguida às 10h35, nós estaremos chegando na Praça San Martín e logo em seguida ocorrerá a cerimônia da oferenda floral. Às 11h, previsão de chegada à Casa Rosada para uma reunião privada com o senhor presidente da República da Argentina e, posteriormente, às 11h25, uma reunião ampliada envolvendo os ministros de ambos os países. Às 12h40, declaração conjunta à imprensa com a participação dos dois presidentes. Pouco mais adiante, às 13h, reunião com a cúpula do Congresso da Argentina e, em seguida, reunião com o presidente da Corte Suprema de Justiça. Às 13h40, almoço oficial oferecido pelo senhor presidente da República da Argentina. Fim do almoço, deslocamento até o hotel e, posteriormente, às 16h25, chegada à Embaixada do Brasil. Ou seja, saímos novamente do hotel em direção à nossa Embaixada. Participaremos do encerramento do Seminário de Indústria de Defesa. E, às 17h, o presidente Jair Bolsonaro terá um encontro com empresários na Embaixada do Brasil. Como de costume, às quintas-feiras, às 19h, transmissão da live do senhor presidente. Nosso retorno está previsto para o dia seguinte, sexta-feira, com a partir da hora local 6h40, em direção ao Rio de Janeiro, onde o presidente participará de uma atividade junto ao Comando da Marinha. eu agora me coloco à disposição de todos vocês para eventuais perguntas que não tenham sido aclaradas ao longo dessas minhas palavras. Boa noite, porta-voz, Carla Araújo do Valor Econômico. Tudo bem, Carla? Tudo bom, senhora. Primeiro, só checar a informação de que a viagem de amanhã foi cancelada e qual é a razão do cancelamento? A análise de risco do Gabinete de Segurança Institucional. Ok, obrigada. E aí, em relação ao projeto de lei que o presidente enviou, que levou hoje ao Congresso, eu queria saber se existe algum impacto fiscal potencial desse projeto com a questão das multas. E também, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor sobre a questão das cadeirinhas de crianças, que o projeto prevê que, na verdade, agora passa a ser uma advertência de caráter punitivo, mais educativo, segundo a Casa Civil, e não multa. Eu queria saber se isso não é prejudicial para, enfim, se tem algum estudo que subsidie esse tipo de medida em relação à segurança das crianças no transporte. Obrigada. Eu vou tomar a liberdade de ler um texto onde, provavelmente, muitas das questões a serem avançadas por vocês já estarão contestadas. por ser um projeto de lei, naturalmente estará sob o escrutínio e eventuais mudanças pelo Congresso. O projeto encaminhado propõe alterar a legislação que institui o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, e contém diversas modificações cabendo destacar. Normas aclarando os poderes do CONTRAN de uniformizar a interpretação e os procedimentos quanto à legislação de trânsito. Competência para o DENATRAN centralizar documentos eletrônicos de trânsito. Início da exigência de os veículos terem a luz de rodagem diurna, aplicável apenas para veículos novos a serem fabricados no futuro, nenhuma aplicação para veículos em circulação e veículos de hoje em circulação continuam obrigados a manter luz baixa acesa em rodovia, mas com duas diferenças. A primeira é que deixa de haver multa, apesar de continuar o acréscimo de pontos. E a segunda é que a exigência agora é só para rodovias de faixa simples. Exigência de cadeirinha para criança nos veículos. Hoje não está previsto em lei, apenas em norma do CONTRAN. E o STF declarou que o CONTRAN não pode formular exigências dessa natureza. de forma que o parágrafo único do artigo 64 do projeto de lei cita que o CONTRAN disciplinará o uso e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção. O não uso da cadeirinha é passível de sanção de advertência que é prevista no CTB. Ainda possibilidade de o CONTRAN liberar bicicletas elétricas sem maiores exigências. Ampliação das hipóteses de sanção com paralela redução das punições quanto a obrigação de capacetes por motociclistas. Aumento do total de pontos antes da aplicação de suspensão de 20 para 40 pontos. Perdão, antes da aplicação de suspensão de 20 para 40 pontos. Prorrogação da validade das carteiras de habilitação de 5 para 10 anos ou, no caso de idosos, de 2,5 para 5. E, por fim, o término da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais. Neste ponto, o presidente considera essencial tratar esses profissionais com respeito e boa fé. Assim, dispensar o exame, que é muito custoso, está alinhado com esses propósitos. Isso, não obstante, não significa que os atos errados deixarão de ser punidos. Cuba, só em relação ao impacto fiscal, tem algum cálculo de impacto fiscal do projeto em si? Não, ainda não o tenho, Carla, e vou questionar a parte técnica do projeto. Se por acaso ocorrer, eu te adianto. Boa noite. Como vai? Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Tudo bem, Carla? Tudo bom? São duas questões. Eu queria só, se o senhor puder se estender um pouco mais nessa análise de risco do GSI, o que de fato poderia haver lá, se era alguma coisa relacionada a alguma manifestação na cidade que o presidente visitaria amanhã? As análises de risco naturalmente estão sob a eje de pontos de caráter reservado, restrito, os quais eu não posso adiantar-lhe nesse momento. E também, para complementar um outro assunto, o presidente entregou hoje as cartas da embaixadora Belandria da Venezuela, do governo reconhecido. Havia a informação de que o presidente tinha sido aconselhado por assessores militares a não receber essas cartas, para não causar algum tipo de conflito com o governo Maduro. Eu queria que o senhor esclarecesse se houve esse aconselhamento e o que pode ocorrer, qual era a análise que a ala militar do governo fez para o presidente em relação a essa atitude de receber as cartas? Eu sou general da ativa do Exército brasileiro, então me considero insertado nesta tua questão. E não vi nenhum oficial general que participa do dia a dia com o senhor presidente objetar ou fazer qualquer contato contraposição a essa ideia do presidente. Não obstante, eu gostaria de deixar claro alguns pontos. O presidente recebeu hoje as credenciais de oito novos embaixadores acreditados junto ao Brasil, incluindo a embaixadora da Venezuela, Maria Teresa Belandria. O apoio do Brasil aos defensores da liberdade, e da democracia na Venezuela, segue claro e inequívoco. O presidente baseou-se em parecer realizado pela assessoria pessoal e pelo MRE sobre a conveniência ou não de receber as cartas credenciais da embaixadora designada pelo presidente da Venezuela encarregado Juan Guaidó. De posse dessas informações e após constatar que a mesma medida já havia sido adotada por outros países dentro e fora do grupo de Lima sem qualquer repercussão negativa, o presidente optou por receber as cartas credenciais da embaixadora mantendo-se coerente com a decisão de reconhecer o governo de Guaidó como feito no dia 23 de janeiro deste ano. Ainda mais, não há embaixador indicado por Maduro no Brasil. Ele foi chamado de volta no impeachment da ex-presidente Dilma. O Brasil também chamou seu embaixador de volta na ocasião. Ficaram, portanto, os encarregados de negócio à frente das duas representações. A decisão não implica na expulsão dos diplomatas venezuelanos que se encontram no país por determinação de Maduro ou em qualquer ação similar, sendo apenas a oficialização da acreditação da embaixadora venezuelana aqui junto ao nosso país. Boa tarde, porta-voz de Sara Soares do Jornal Globo. Tudo bom, Jussara? Tudo bem, porta-voz. Eu tenho uma questão em relação a esse encontro que ainda está acontecendo com o secretário de desestatização. qual é o tema? O que vai ser debatido? A EBC é um desses temas desse encontro? Porque na semana passada o presidente em entrevista falou que a EBC seria extinta e que o tema estaria com Salim Matar. Queria saber se esse é um dos temas. Tem outra pergunta. Está confirmada ainda a ida do presidente ao Jogo do Brasil amanhã aqui em Brasília. E a terceira pergunta é se na Argentina o presidente vai assinar algum acordo bilateral na área de comércio. Bem, sua primeira pergunta. Esse assunto faz parte, sua primeira pergunta foi EBC, confere. Esse assunto faz parte do estudo mais amplo de desestatização a cargo do Ministério da Economia. E prossegue o estudo por parte do Ministério da Economia, por parte da Secretaria de Governo na pessoa do seu ministro General Santos Cruz e naturalmente sobre a condução do nosso presidente. Com relação ao jogo, o presidente tem interesse sim de participar, de assistir em loco o jogo da nossa seleção que ocorrerá, como vocês sabem, aqui no estado do Manuel Garrincha. e a outra, Jussara? Sim, eu ainda não tenho autorização para adiantar quais são os acordos que estão por serem firmados durante a nossa viagem. Assim que possível nós o faremos. Sim. Haverá assinatura, a gente só não sabe ainda quais são. Perfeitamente. Boa noite, general. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Tudo bom. General, primeiro sobre a comitiva do presidente na viagem para a Argentina, se o senhor tivesse essa informação para nos adiantar. Posso te contra-atacar aí, logo? Então, o presidente, a senhora Michele Bolsonaro, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, o ministro de Estado da Defesa, o ministro de Estado da Economia, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministro de Estado de Minas e Energia, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o senhor governador do Rio de Janeiro, a sua senhora, a senhora Helena Witzel, o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o assessor especial, o senhor Célio Farias, o porta-voz, o ministro Carlos França, que é o chefe do cerimonial, o senhor Felipe Martins, que é o assessor especial para assuntos internacionais, ademais de staff e segurança. Certo, obrigado. A segunda questão é sobre o governo busca ver aprovado no Congresso nas próximas semanas uma autorização para um crédito suplementar no valor de até 249 bilhões para custear despesas correntes que correm o risco de sofrer um colapso nas próximas semanas, pagamento de diversos programas, inclusive Bolsa Família, BPC, etc. Queria, na verdade, qual a expectativa do governo em relação a isso, e também se o governo pretende, isso tem a ver com a regra de ouro, a chamada regra de ouro, se o governo pretende propor alguma alteração na atual modelagem da regra de ouro vigente em função desse problema de baixa arrecadação e de aumento das despesas? Não há, neste momento, estudos com relação à eventual proposição de modificação da regra de ouro. Com relação à primeira parte da sua pergunta, o presidente do Senado já sinalizou que não colocará assuntos em pautas que não sejam aqueles considerados prioridades no momento, de forma que a regra de ouro será tratada devidamente por aquela parte do colégio dos congressistas, que é o colégio dos Estados. Boa noite, porta-voz, Manuela. Você entendeu, Pedro? Eu vi que você ficou na dúvida. Então, o presidente do Senado disse que não vai colocar, vou repetir, não colocará em assunto essa pauta antes da avaliação das MPs, consideradas prioritárias no momento. Não obstante, fará o esforço necessário para que este evento venha a materializar-se e, por consequência, permitir o prosseguimento do governo, evitando o chamado shutdown. Boa noite, porta-voz, Manuela Buquerque, do Metrópolis. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Desculpe insistir nesse tema do projeto de lei enviado hoje. Eu queria saber se o governo fez alguma consideração a respeito da segurança das pessoas. O próprio presidente Bolsonaro fez essa colocação quando ele entregou o projeto, que foi quem não dirige está sendo levado. Eu queria saber se houve algum estudo técnico sobre o impacto em relação à segurança das pessoas. Ainda sobre esse tema, eu queria saber se o presidente comentou sobre a opinião do presidente da comissão especial a respeito das prioridades do governo. Ele fez uma crítica dizendo que o presidente não tem noção de prioridades. E a última pergunta não tem a ver com esse tema, mas o Ministério Público Federal enviou hoje um posicionamento para o Planalto a favor da gratuidade do despacho das bagagens. O presidente tinha uma opinião a favor da gratuidade, depois mudou, eu queria saber se ele já tem algo mais concreto sobre esse tema. Vamos lá. Pergunta com CACAF. Há uma série de seleções lá da região das Antilhas e Caríbia, etc. Então, falam vários idiomas, tratam de vários temas. Vamos lá. Até, na verdade, eu me perdi. Pode repetir? Só primeiro para simplificar. Segurança das pessoas. Aproveitando o exemplo da... Sempre que o senhor presidente adianta, eleva a apreciação do nosso Congresso alguma lei que possa, direta ou indiretamente, impactar a proteção física da sociedade, estudos são realizados. Estudos serão apresentados? Não necessariamente. Eles já foram feitos e, a partir das suas conclusões, foram consignados no projeto do presidente. A segunda era sobre a colocação do presidente da Comissão Especial, sobre as prioridades do governo. Eu fico realmente admirado de que seja dito que o nosso presidente não tem prioridade. Tem e tem demonstrado isso diuturnamente, por meio das ações diretas dele com a interlocução com o Congresso, por meio das proposições apresentadas por meio de projeto de lei, medida provisória, projetos de emenda da Constituição, e todos eles encadeados de forma contínua, o que demonstra um plano estratégico do governo para chegar ao final do ano e um pouco mais adiante com esses objetivos conquistados, espraiando o ambiente de tranquilidade da nossa sociedade, o ambiente econômico. Então, me parece não adequado quem quer que possa ter feito este comentário de fazê-lo em relação ao nosso presidente. Pacho. Gratuidade dos despachos. O presidente já avançou um posicionamento pessoal dele, não obstante ele, como vem realizando de forma rotineira, adaptar-se-á aos posicionamentos técnicos a ele apresentados. Comentou algo sobre isso, se parece? Foi porta-voz, Rony Ara Castilhos, TV Globo. Foi não, obrigado. Com o cancelamento da viagem de amanhã, existe a possibilidade do presidente receber aqui no Planalto ou no Alvorada a seleção brasileira ou algum jogador da seleção? Eu acabei de ser informado de uma modificação da agenda do senhor presidente e, não obstante não haver a confirmação, ainda está aberta a possibilidade de viagem a Aragaças. A consequência disso é, em viajando, esse seu questionamento não conseguiria ser materializado. Não tem nada programado para a tarde, durante a tarde, no retorno dele. Por enquanto, não. Tá bom, obrigado. Oi, porta-voz, tudo bem? Bárbara Baião, da CBN. Tudo bem, Bárbara. Hoje, o Conselho Nacional de Política Energética acabou aprovando, autorizando a venda direta do etanol para os postos de combustíveis. e isso, como consequentemente, acaba alterando a cadeia de produção, tirando as distribuidoras. Eu queria saber se o governo já está estudando sobre o assunto, se pretende apresentar um projeto de lei mudando a questão tributária da cadeia. Como é que o Planalto vê essa situação? Eu não tenho essa informação, mas o dado que você vocalizou é a intenção do presidente de propiciar que esse comércio direto possa ser utilizado em benefício da sociedade como consequência com a diminuição de impostos nessa cadeia atravessadora. Mas não há uma previsão? Não, por enquanto, não. Porta-voz, boa noite. Ricardo Della Coleta, da Folha, de São Paulo. Tudo bem, Cá. Eu queria perguntar ao senhor se o governo vai editar uma medida provisória em relação àquela medida provisória que na semana passada caducou do Código Florestal a 867. E se o governo decidir editar essa medida provisória sobre o Código Florestal, se ela seria idêntica ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e quando que essa medida provisória deve ser editada? Muito obrigado. Eu não tenho essa informação. Não obstante, buscarei, junto ao Ministério do Meio Ambiente, se por acaso estiver ainda dentro do planejamento e avançarei para vocês. No momento eu não tenho conhecimento de nenhuma proposta de reedição da medida provisória. Porta-voz, Carolina, do Jornal Destaque. Eu peço a que fale um pouquinho mais alto, por favor. Oi. Aproveitando o assunto sobre o meio ambiente, gostaria só de saber um pouco mais sobre a justificativa do presidente de não participar da Semana do Meio Ambiente. Não, eu acabei de dizer e acabei de receber a informação que ainda não há uma decisão final sobre isso a despeito das análises de risco elencadas pelo GSI. Então, nós vamos ficar no aguardo do posicionamento do gabinete do presidente. Ok. Uma segunda pergunta. Há cerca de um mês havia uma expectativa de que agora no início de junho poderia haver uma medida provisória ou um projeto de regulamentação do lobby. Gostaria de saber se ainda existe essa expectativa no primeiro semestre. Se o presidente me tenha comentado não, mas por tratar-se de tema referente a estudos da Casa Civil, eu vos peço que direcione a assessoria de comunicação, mas me quedo à disposição para tentar dar a resposta o mais pronto possível. Tudo bom, General? Boa noite, Luciana Amaral do Bó. Tudo bom, Luciana. Tudo certo. Perdão, por que o cancelamento foi cancelado agora, em menos de 10 minutos da viagem para a Garças? Isso é muito interessante porque todas as análises de risco elas são continuadas. O termo é análise continuada. e a partir dessa continuidade de análises, quando do primeiro posicionamento se achava algum risco, na evolução esse risco pode ter sido debelado ou pode ter sido diminuído. Mas é afirma, ainda não foi decidido por fim qual a decisão do senhor presidente. Eu tenho algumas outras perguntas. Primeiro, em relação ao argentino, o senhor falou que não pode comentar os acordos que serão fechados, mas o senhor pode falar qual vai ser o tema, a pauta principal do encontro com o presidente Macri, quais serão os assuntos mais importantes na visão da presidência brasileira? É o fortalecimento dessa irmandade econômica Brasil e Argentina, tendo como fulcro a assinatura do tratado da União Europeia com o Mercosul, que virá o encontro do engrandecimento deste grupo e ao mesmo tempo no engrandecimento do grupo europeu. E só mais uma última pergunta. O senhor pode esclarecer um pouco mais em relação à regra de ouro? O senhor falou em shutdown. Eu falei que o presidente do Senado já sinalizou que não colocará este assunto na pauta antes da avaliação das medidas provisórias consideradas prioritadas para ele no momento. não obstante está aberta uma sinalização clara de que o governo e o próprio Senado e o próprio Congresso estão dispostos a batalhar o mais pronto possível para que a falta desse aporte financeiro não inviabilize o governo. Então, as portas estão abertas, os stakeholders estão disponíveis a dialogar e nós temos esperança como governo de que isso possa ser solucionado o mais rápido possível. Boa noite, porta-voz. Cláudio Gonçalves da TV Recorta. Como vai? Tudo bem? Com relação ainda à embaixadora da Venezuela, como é que vai ficar essa relação entre o governo brasileiro e ela e os diplomatas que agora estão trabalhando com ela? Ela não está na embaixada. Como é que vai ficar também a situação da embaixada da Venezuela no Brasil? Obrigada. O Ministério das Relações Exteriores se disponibilizou a esclarecer aspectos técnicos do relacionamento diplomático e eu pediria que, especialmente com relação ao seu questionamento, que eu faça a assessoria de comunicação. Eles já estão cientes dessa possibilidade e terão condições técnicas dentro do conhecimento diplomático que eles possuem naturalmente para aclarar o seu questionamento. Boa noite, tudo bem? Luciana Verdolim da Jovem Pan. Teve um encontro hoje em São Paulo de ex-ministros da educação. Eles estão defendendo as políticas públicas, pedindo garantia de recursos, eles estão reclamando também de contingenciamento. Eu queria saber se o senhor pode comentar. Eles estão falando, por exemplo, no lançamento de um observatório da educação. Como é que o governo avalia esse tipo de iniciativa? No momento, eu não tenho posicionamento oficial do governo. Melhor seria, neste caso, por tratar-se de um assunto de interesse específico de um grupo, que a tua pergunta a esse grupo fosse direcionada. Paz e bem. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto